Música Na última quarta-feira, 16 de outubro de 2024, o reassentamento Águas de Acamã, na zona rural de Itatuba, Paraíba, foi palco de mais um dia de campo. O evento fez parte da 21ª Semana de Ciências e Tecnologia, reunindo agricultores, pesquisadores e parceiros em uma jornada de aprendizado e troca de experiências. Música O reassentamento Águas de Acamã tem uma história marcada pela luta e pela superação. Após a construção da barragem que deu origem ao reassentamento, muitas famílias enfrentaram o desafio de recomeçar suas vidas em uma nova terra. E essa história, você pode conferir em detalhes em um vídeo especial, aqui no canal TV Fagundes. Neste dia de campo, a Universidade Federal de Campina Grande, através do programa de pós-graduação em administração, teve um papel de destaque. A professora Verônica Macario liderou duas oficinas. A primeira foi dedicada a compostagem, onde os alunos e os participantes aprenderam a montar uma usina caseira, utilizando materiais recicláveis e de baixo custo. A segunda oficina, o foco foi às finanças. Os agricultores tiveram a oportunidade de aprender como planejar e calcular os custos da produção agrícola, uma ferramenta essencial para otimizar os lucros e garantir a sustentabilidade das suas atividades. Outra oficina de grande relevância foi conduzida pelo professor Vicente e sua equipe do PEASA. Eles mostraram como construir um biodigestor, uma solução eficiente e sustentável para a produção de gás de cozinha, um recurso que pode trazer economia para muitas famílias da região. A MPAE também esteve presente, oferecendo diversas dicas para os agricultores. E o Instituto Nacional do Semiárido, INSA, trouxe uma oficina sobre o reuso da água, um tema fundamental para quem vive em regiões secas. Conversamos também com a professora Verônica Macario, que nos explicou melhor sobre o programa de extensão da Universidade Federal de Campina Grande. A gente escolheu esse assentamento pela importância que a gente tem, compreende, que as comunidades têm de promover a transformação social. E a gente veio trazer um pouco de conhecimento relacionado à ciência e às tecnologias sociais, para que eles possam utilizar esse conhecimento no dia a dia, no cotidiano deles, para se emanciparem, para se desenvolverem localmente. Esse assentamento tem um contexto histórico muito relevante de empoderamento local das pessoas para sobreviver, serem resilientes dentro de um contexto do movimento afetado por barragem. Então, acho que é super importante a gente trazer o conhecimento que é produzido nas universidades, para essas comunidades, para que elas possam se apropriar desse conhecimento, utilizarem e difundirem no seu processo de transformação social. Nós conversamos também com Oswaldo Bernardo, um dos responsáveis pelo assentamento Águas de Acauã. Hoje a gente está aqui produzindo com 30 famílias, porque a gente não está morando aqui no reassentamento. A gente está fazendo, o que eu digo sempre, um trabalho pedagógico, preparando o tempo para colocar em campo. A gente já vem, esse é o terceiro ano que a gente já está produzindo aqui, né? Produzimos no primeiro ano de 2022 com um hectare de terra, com um roçado agroecológico. Em 2023 a gente produziu seis hectares de algodão, né? Algodão, milho, feijão, pavo, tílio, gregelinho, tudo de forma agroecológica. E agora em 2024, nós estamos aqui com a produção de quase 20 hectares de algodão branco agroecológico. Milho, feijão, pavo, tílio, gregelinho, batata doce, coentro, né? Que foi plantado, então tem uma diversidade muito grande. E para a gente é muito importante porque a gente ficava preocupado. Imagina só chegar aqui, as casas prontas, tudo pronto e o pessoal vinha apenas morar. Então, as pessoas têm que aprender, né? Já conhecer o seu território. O que a gente está fazendo é isso aí. Eles conhecerem aqui, onde o senhor habitar, onde o senhor morar por restos de suas vidas para entender melhor o processo e saber que aqui é um projeto produtivo. Não é apenas a moradia. E a gente tem certeza, né? Não é achismo que isso aqui vai ser um exemplo para paraíso, Brasil e para o mundo. Esse reassentamento já está sendo, né? Inclusive, a gente está vivendo um problema hoje da crise climática e a gente está fazendo aqui o diferencial. Plantando de forma agroecológica, respeitando. A natureza, respeitando o meio ambiente. E é isso para preparar a geração estrutural para que tenha um espaço aqui tranquilo aqui na terra. Oswaldo, hoje está tendo esse dia de campo. Vocês já tiveram outros aí. E várias oficinas aqui com conhecimento voltado para a comunidade local. Gostaria que você falasse também da importância desse dia de campo, dessas atividades para que vocês possam ter mais conhecimento para aplicar aqui nesse reassentamento. Esse dia de campo aqui é um dia histórico para a gente, né? Porque está vindo aqui a Universidade Federal de Campinas Grande, está aqui o INSA, né? O Instituto Nacional do Semiário, que é um instituto que está bem pertinho da gente aqui, a quase 60 quilômetros de Itatuba. E é um instituto que abrange todo o semiário nordestino, inclusive de Minas Gerais, até chegar aqui na Pará. Então, para a gente aqui é muito importante esse espaço, onde está presente aqui alunos do Ensino Fundamental 2, né? O Ensino Médio de Itatuba, o que nós trouxemos para cá. Os estudantes de administração, a universidade, as agricultoras e agricultores que vão morar aqui para aprender, né? Um pouco do que está se pensando para trazer tecnologia social para esse reassentamento. Eu, para mim, assim, está sendo um momento fantástico e histórico para todos nós. E para você que ainda não conhece o reassentamento Águas de Acauã, encerramos o vídeo com algumas imagens aéreas dessa comunidade, que segue crescendo e inovando graças à força e ao empenho dos seus moradores e parceiros. Se você ainda não é inscrito no canal TV Fagundes, aproveita agora para se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que mais pessoas conheçam histórias inspiradoras como essa. Com a imagem de Virginia Castro, diretamente de Itatuba, para o canal TV Fagundes, Edmilson Camilo. Se inscreva no canal TV Fagundes.